Eu já estou com a Cleusa da Silva, ela é secretária do doutor Augusto Legnani Neto. Eu acho que ao mesmo tempo que eu comecei a entrevistá-lo, quantos anos? Tudo bem? Oi, Tamires, tudo bem e você? Estou mais tranquila agora? 17 anos! 17 anos que nós estamos com o doutor Augusto Legnani Neto. Você como secretária dele, o braço direito dele na clínica, sempre foi, e eu entrevistando ele todo esse tempo. É bom demais, não é? Muito bom, muito bom. Cleusa? Trabalhar com o doutor Augusto é bom? Muito bom, é ótimo. Como que é o doutor Augusto? O doutor Augusto é uma pessoa muito amável, um excelente patrão. Excelente profissional. Excelente profissional e, assim, é muito bom estar todo esse tempo com ele. Com certeza. Como que você veio parar na clínica Tor Augusto? Porque não era aqui. Aqui nós estamos fazendo coquetel de inauguração hoje. Mas como que você foi parar no consultório Tor Augusto Legnani Neto? Então, na época eu trabalhava no Hospital Moarama e tinha o doutor Fumil, que atendia lá, e junto com o doutor Augusto estava o doutor Fabrício, filho do doutor Fumil. Conheci. Sim. Aí eu fui para cobrir uma folga da secretária que precisou viajar. O doutor Fumil me emprestou. Viu o que que dá? Me emprestou. E, assim que fechou o hospital, aí o doutor Augusto e o doutor Fabrício me chamou. E, junto, foi o doutor Fumil. Foi eu e o doutor Fumil. Aterrissamos lá no CEMED e lá ficamos 11 anos. Pois é. O doutor Augusto atendeu 11 anos do edifício CEMED e depois ele mudou de endereço. Sim, aí a gente foi para a Clínica da Visão, ali na Avenida Ipiranga, e ali nós ficamos 6 anos. 6 anos. E agora vocês estão realizando sonhos. E hoje eu estou muito feliz de estar participando desse sonho. O doutor Augusto Legnani e o doutor Paulo Igor Rauhen teve esse sonho e hoje está sendo concretizado. Concretizado. Sabe o que eu falo, Cleusa? Nós duas fazemos parte desse sonho. Sim, faz parte, faz parte, faz parte dessa história. Então, eu estou muito feliz, assim, muito orgulhosa de estar fazendo parte, né, desse sonho deles. Assim, eu, minhas companheiras de trabalho, né, assim, que sem elas também eu não seria nada, né. Uma equipe muito boa. Uma equipe maravilhosa, maravilhosa. E estamos aqui para fazer história. Assim, um ambiente gostoso, né, um empreendimento. Muito grande, é, uma tecnologia bem avançada em aparelhagens de ponta. E estamos aqui para receber, continuar recebendo nossos pacientes, né, com um acolhimento, assim, um aconchego maior, né. E para os novos que é uns devir, né. É verdade. Sempre que as pessoas ligam para mim ou entram em contato, passam mensagem, Tamiris, eu preciso do contato do doutor Augusto. Daí, eu falei assim, já vou passar o contato, então, da Cleusa. A Cleusa e a secretária, doutor Augusto. Sempre foi assim, né, sempre a gente se identificou desta forma. Sim. Mas tem muitas pessoas aqui na clínica Oftavita para atender vocês com amor, com carinho e atenção que vocês merecem. Isso mesmo. Estamos aqui de braços abertos para receber todos os pacientes com muito carinho, né, e um acolhimento bem legal mesmo. Do jeitinho que vocês merecem. Cleusa, parabéns. Obrigada. Muito obrigada. Eu agradeço. E só gratidão, né. Só gratidão. Gratidão por estar com essa pessoa formidável. Sim, só gratidão. Verdade. Que Deus te abençoe e sucesso. Amém. Sucesso para você também. Já há muitos anos pela frente. Pela frente. Sim. Vanderlei Rosa, diretor do Hospital Uopecã Noroeste do Paraná, também veio aqui trazer o seu abraço, o seu carinho para o doutor Augusto Lignani Neto e o doutor Paulo Igor Rauen. Boa noite. Boa noite, Tamir. Quanto tempo, né. Verdade. Pois é. Viu, a gente sempre se encontra. Nem parece que nós moramos na mesma cidade, né. Verdade. E daí, o que você tem para deixar para o doutor Augusto em relação ao Oftavita Hospital Oftomológico, que é um hospital de ponta, hein. Olha, o que eu tenho a deixar para eles é um dos meus votos de muito sucesso, porque o Moarama merece, né. O Moarama merece a qualidade que eles estão trazendo para cá, né. Verdade. O doutor Paulo e o doutor Augusto estão de parabéns. E a gente, como companheiro de atividade, né, hospitalar, mais do que nunca, gosta de ver as coisas acontecendo de forma humanizada, de forma com qualidade, né, Tamiris. Então, viemos aqui trazer um abraço a eles e desejar que tenham sucesso e sejam felizes aqui. Obrigada. Maravilha. Obrigado a você. Já estou com Júnior Seranto, secretário de Indústria e Comércio da cidade de Moarama, no Paraná. Boa noite. Boa noite, Tamiris. Boa noite a todos os seus telespectadores. E daí? Veio trazer o seu abraço para o doutor Augusto e você viu só que clínica linda. Eu cheguei aqui já com essa recepção, eu fiquei maravilhado, né. É muito bonito, né. A clínica a gente vê que é de ponta e o doutor Augusto, um grande amigo meu, eu vim trazer aqui meu abraço, meu carinho e também meu agradecimento, né, porque são são empresários que confiam em Moarama, né, confiam em investir o seu dinheiro aqui em Moarama, então a gente fica muito agradecido. Verdade. Está aí o doutor Augusto e o doutor Paulo, então, nessa clínica maravilhosa, nessa clínica de ponta e já fazendo sucesso. Hoje é o coquetel oficial de inauguração, então, para eles e os amigos chegando e trazendo o seu abraço. Com certeza. Vai ser um grande sucesso. Amém. Obrigada. Obrigado a você, Tamiris. Já estou com o doutor Aldo Pesarini, cirurgião cardiovascular. Doutor Aldo, eu já fiz matérias com ele há um bocadinho de tempo, mas esse médico, ele é muito ocupado e passou também por uma situação bem delicada de saúde, mas está bem. Está bem. Ele fala assim, eu estou vivo. Boa noite, doutor. Muito boa noite, Tamiris. Estou vivo, sim. Estou falando com você. Verdade. É um prazer muito grande, doutor. Um prazer é todo meu. Um prazer é todo meu. Tudo bem. Veio trazer seu abraço, seu carinho também para o doutor Paulo e também para o doutor Augusto. Isso. Você sabe quem que inaugurou o centro cirúrgico aqui, a cirurgia? Não. A primeira foi a minha. Sério? No centro cirúrgico novo aqui, foi a primeira cirurgia dele aqui. Não acredito. Foi. Então já tem história? Tem. É mesmo. É verdade. Eu vim, a primeira cirurgia que ele fez aqui no centro cirúrgico foi comigo. Foi contigo. Foi cirurgia de catarata? É. Estou sem óculos. Não está faltando nada? Não. Eu falo. Eu também fiz. Não preciso usar óculos. Eu. É um médico excelente, né? É ótimo. Ele é ótimo mesmo. Os dois. Não. Você conhecendo o pai, você conhece o filho. É verdade. É verdade. Falou tudo. Doutor Aldo, e você está bem? Tudo bem, graças a Deus. Do câncer eu estou livre. E voltei a trabalhar desde 18 de julho do ano passado. E o tratamento continua? Não, não teve. Não teve tratamento? Não. Nem químio, nem rádio. Que bom. E o senhor está atendendo aonde agora, doutor? No mesmo lugar. Nossa Senhora Aparecida. É? Só cirurgia. Só cirurgias? Isso. Eu vou te liberar aí, porque tem muita gente esperando para te cumprimentar. Que Deus te abençoe. Muito feliz em te ver. A maior felicidade é minha. Pode ter certeza disso. É, né? Então tá. Um dia a gente vai combinado a gente fazer a matéria bem bacana. Combinado? Beleza. Um abração a você. Já estou com a Adriana Del Mônico. Ela que é da Clínica Spirit, que eu fiz a matéria esses dias, né? E ela também aqui trazendo o seu abraço para o doutor Augusto Legnani Neto e para o doutor Paulo Igor Howen. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Tudo bem, Tamires? Evento maravilhoso, né? Que inauguração. Que clínico, hospital, né? Verdade. Eu cumprimentei o doutor Augusto. Ele falou, olha, quantos anos, né? Para se chegar a um patamar desse, ele é muito merecedor, né? Tanto o doutor Augusto, que eu conheço mais o doutor Augusto, mas tem o doutor Paulo também. Com certeza aí trilhou um caminho, né? De muitos anos. De muitos anos. Muitos estudos, né? Muita dedicação. Como ele disse, muito gasto. É gasto de energia, é gasto financeiro e hoje estão aí colhendo os frutos, né? Vale muito a pena. Muitos congressos. Muitos congressos, né? São profissionais essenciais, assim, para a nossa cidade e para a região, né? Porque com certeza a região toda vai vir para cá, né? Porque ele fala que é a região que ganha com isso. Exatamente. Porque um hospital desse, né? Não tem outro com esse porte tão aqui por perto. Então o pessoal, com certeza, vão vir bastante prestigiar aqui os profissionais. Sucesso para vocês. E assim que der, vamos conversar mais com você a respeito da Espejo. Isso, vamos sim. Inspira e continua lá. Mesmo lugarzinho, Avenida Londrina, 4265. E com muitas novidades aí. Vamos lá. Sempre. Sempre. E novidades em Foz também, breve. Isso mesmo. Breve temos novidades. Que Deus abençoe você e obrigada. Amém. Você também. Obrigada, Tamires. Eu sempre ouvi falar assim, doutor André Legnani não gosta de entrevista. Mas hoje é um momento muito importante e único. Doutor André Augusto Legnani, ele é médico de família e comunidade. Eu estava comentando com ele que na época do Covid, as pessoas falavam assim, se não fosse doutor André, não sei o que seria da gente. E é gostoso, falei, a gente ter esse respaldo quando a gente tem um doutor que ele faz esse trabalho, faz bem feito e só vem elogios. Boa noite, doutor. Boa noite, boa noite. Tudo bem? Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui falando com você hoje. O prazer é meu de você estar aqui falando com a gente. E você veio aqui trazer o abraço para o seu irmão. Claro, né? Uma noite ímpar igual essa. A gente vem trazer nossos melhores desejos para o futuro e para a qualidade desses atendimentos que vão ser feitos aqui. É, porque são dois grandes profissionais, né? Doutor Augusto Legnani Neto, oftalmologista. E temos aí o doutor Paulo Igor Rauin, que é especialista em retina. É uma dupla infalível, hein? Uma dupla dinâmica, né? Muita coisa boa pela frente, né doutor? Com certeza. Muita coisa boa, muitos serviços. E a clínica também tem um grande espaço para outros profissionais. Quem sabe aqui, no futuro, nós vamos estar aqui também atendendo junto com o doutor Augusto, né? Isso, que eu ia perguntar, por que você não veio também? Ah, vamos sim. Questão de tempo, só se organizar, né? Doutor, obrigado pelo esse momento, essa entrevista e bate-papo. E parabéns. Muito obrigado. Parabéns pelo serviço, pelo atendimento com o pessoal aqui hoje. É sempre um prazer assisti-la e um prazer maior estar aqui junto com você hoje. Obrigada, Deus te abençoe. Amém, obrigada. Já estou com a Mariana Gasperin. Eu queria conversar com o pai dela também, mas ele falou assim, não, eu deixo a minha filha dar entrevista. Fica tranquilo, então tá bom. E nós já conversamos várias vezes no programa da Tamires. Gosto muito dela, gosto muito da família dela. Beijo, Bete. Tudo de bom. E a Mariana está aqui também trazendo o abraço dela, o carinho para o doutor Augusto, né? Esses doutores aí, que a maioria deles são amigos, né? Sempre trocando figurinhas. E daí, veio trazer seu abraço, seu carinho para o doutor Augusto e para o doutor Paulo. Com certeza. A gente veio aqui prestigiar esse hospital inovador, tão lindo, tão bem construído, né? E que eles fizeram com tanto carinho aí para a nossa população, da nossa região de Moarama. Verdade. Doutor Paulo, Igor, Rauin, doutor Augusto Legnani Neto, estão muito felizes. Sabe quando uma criança, assim, parece que fazia muitos anos que ela não ganhava um chocolate, agora ela ganhou um chocolate? Eles estão, assim, super felizes. Ah, é uma conquista, né? Com certeza. E uma conquista grandiosa. E é verdade. Eu vou deixar você aí com seus amigos, com seu papai, com a sua filha linda. E tudo de bom e até a próxima. Obrigada, um abraço. Chegando também, aqui para trazer o seu abraço carinhoso para o amigo, amigo, vizinho. Doutor Luiz Batista de França, do Hospital Norospar. Também trouxe, né, o seu abraço para o doutor Augusto. Isso é muito bom, né, ver um amigo crescendo tanto, não é? Ó, é uma satisfação muito grande, é um prazer muito grande ver o sucesso desse amigo, aliás, dele e do Paulo também, dos amigos, né? É verdade, dos amigos. É, é uma dupla dinâmica, uma dupla maravilhosa mesmo. Então, é um prazer estar aqui nessa festa, nesse hospital, que ele disse que era uma clínica, mas é um hospital, e muito feliz, muito alegre mesmo, uma noite maravilhosa mesmo. O senhor, como médico do Hospital Norospar, também, já, eu não vou falar que é um antigo médico, não, mas ele tem uns anos de Norospar, e a gente conversa de vez em quando a respeito das crianças, o mamasso, que foi um sucesso, não foi melhor porque estava frio, e eu gosto muito de conversar com o doutor França, assim que eu falo, esse pediatra querido e respeitado. e conheço o doutor Augusto há muitos anos, né? E vê um amigo inaugurando um hospital oftalmológico, né? Que é o Oftavita. Como que você se sente? Muito feliz, muito contente e alegre por eles. Com eles, aliás, é melhor. É isso que a gente fala, né? Então, doutor Paulo e o doutor Augusto, gostoso é isso, é torcer pelos amigos. Isso, como sempre, vale a pena o trabalho deles, o esforço deles chegar a isso aqui, e daqui pra cima, pra frente. Verdade. Obrigada e sucesso pra você também, doutor. Tá, muito obrigado e foi um prazer. Tchau, boa noite. Tchau. Já estou com o doutor Lourival Santos Júnior, ele é cirurgião bucomaxilofacial. Eu entrevistei ele já no programa esses dias atrás, né? E as pessoas gostam muito quando nós, o programa da Tamiris, traz os profissionais pra falar um pouquinho sobre as suas profissões. Eles gostam muito. E o programa da Tamiris é parabenizado pelos doutores que a gente traz. E aqui está o doutor Lourival. Trouxe um abraço aqui pro amigo, doutor Augusto, eles são amigos. É um prazer imenso estar aqui hoje à noite, na inauguração da Ofita Vita, do meu amigo Augusto Lignani, do meu amigo Paulo Igor Howen. E é um prazer também imenso estar dando uma palavrinha novamente aí com vocês, do programa da Tamiris, né? Estive recentemente lá. E vamos aproveitar, conhecer toda essa estrutura aqui, que chegou pra um orama aí, pra fazer a diferença na área da oftalmologia. É, já está fazendo a diferença. Você viu o hospital de ponta, hein? De ponta, de primeira mesmo. Verdade. Muito bom. Doutor, muito obrigada pelo teu carinho. Você veio trazer o abraço pro seu amigo, para os amigos, doutor Augusto e doutor Paulo. Que Deus abençoe e sucesso também. Muito obrigado. Sucesso pra você também, Tamiris. Amém. Amém, obrigado. Eu já estou com o doutor Romulo Howen. Eu perguntei pra ele, o senhor é parente do doutor Paulo Igor Howen? Boa noite. Boa noite. E daí? Exatamente. O Paulo Igor é Howen, de um único tronco que veio para o Brasil. Nós somos os Howen. Conta um pouquinho essa historinha. É, nos idos de 1930 e alguma coisa, dois jovens Howen, recém-formados, procuraram o interior de Santa Catarina para começar sua vida profissional. Um médico e o outro era farmacêutico. Doutor Rubens Howen, Dr. Rubens Howen, o médico, pai do Igor. Médico, porque essa família dá uma enxurrada de médico, ele veio colocar-se em um arama e nós ficamos felizes, né? Porque o pai dele, além de ser um médico especialíssimo no interior de Santa Catarina, o Romulo Filho nasceu no hospital dele e ele tornou-se, além de parente, padrinho do meu filho. Portanto, o Paulo Igor é filho do meu compadre. E agora, esse hospital oftalmológico, Oftavita, no maior sucesso já, eles já estão aí atendendo já faz uns dois meses, né? E hoje, oficial, nessa inauguração, centros cirúrgicos, um hospital muito grande, né? Dois pisos, centro cirúrgico, três, quatro centros cirúrgicos, aparelhagem de ponta. Dois meninos, vamos falar assim, que lutaram muito, dois jovens, que estão realizando um sonho. Exatamente. E o Paulo Igor, vindo aqui com a nossa comunidade de um arama, nós queremos que ele tenha sucesso, já está tendo, e que o crescimento da um arama futura, ele vai conhecer e vai acompanhar. A filhinha dele já nasceu. Já. E o doutor Paulo já está aí, a esposa breve, terá mais um bebê. O doutor Romulo Rauin, ele é gestor auxiliar no CDU. Nós fizemos a matéria, tudo, ele não pôde estar, né? Com o Barreto, com o Orlando e os demais. Você nunca para de trabalhar, não. Não se aposentou e nem quer se aposentar. Não. Enquanto Deus me der saúde, para mim, caminhar. Os Rauin é assim. São longevos. Caminhar e pensar, eu quero estar construindo a nossa nova umarama que está vindo por aí. Verdade. Está tudo certo, o trabalho está tudo certinho. Tudo bem, graças a Deus. Que Jesus te abençoe e muita saúde. Amém. Obrigado e que nessa noite tão especial, que é a clínica, o Paulo e o Augusto, sejam muito abençoados também. E serão. Já é, né? Obrigada. Então, uma boa noite. Obrigado também. Já estou com o empresário, um doutor muito querido. Nós chamamos ele de Marcinho. É Márcio Nagazava. Você tem a clínica aqui. Aliás, o prédio onde o doutor Augusto tem a clínica Oftavita, hospital oftalmológico. Esse prédio é do Marcinho. Agora você também tem o teu espaço, né? É, na verdade, assim, o prédio é meu, mas o mérito é deles, né? Porque, assim, o doutor Augusto é um amigo de longa data que eu sempre admirei ele como médico. E sempre disse assim, Augusto, aquele prédio foi feito pra você, pra você construir um hospital lá. Aí ele disse assim, quem sabe no futuro. Aí o futuro chegou, as oportunidades estiveram aí e ele resolveu investir, diga-se de passagem, investiu uma quantidade muito grande de dinheiro aqui. O prédio estava semi-acabado. Ele fez um acabamento digno de palácio, né? Isso daqui ficou um palácio, digno de sírio-libanês, de hospitais de primeiro mundo. Não deixa nada a desejar, não. E eu estou muito admirado, muito contente, vendo aqui esse povo bonito aqui, passeando por aqui. É verdade. É gostoso mesmo a gente ver, né? E hoje nós estamos aí com dois especialistas, oftalmologista e especialista de retina. Doutor Augusto e o doutor Paulo. Isso é muito gostoso, né? A gente poder ver os amigos crescendo. O doutor Augusto, ele já faz parte do programa da Tamires há 17 anos. Mas só que, quando eu te conheci, você atendia no hospital Nossa Senhora Aparecida. Não era isso? Sim. E daí você conseguiu também o teu espaço, a tua clínica, também bastante sonhada, não é? É, assim, todo mundo tem um desejo, né? Trabalhar no que é seu, fazer uma clínica bonita, receber bem seus pacientes, né? E eu bolei essa clínica com visão no futuro. Daqui 15, 20 anos, coloquei uma estrutura com mais de 30 estacionamentos. Nós temos estacionamento no subsolo, você já viu? E, assim, muitas pessoas chegam aqui e perguntam pra mim, tem estacionamento? Aí eu digo, sim, é o mínimo que você merece. Verdade, verdade. Vamos deixar ali agora o nome da sua clínica. A minha clínica é CARD. O nome do hospital é Oftavita. É isso aí, gente. Sabe o que eu admiro no Marcinho? Falo mesmo, gente. É a humildade e a simplicidade desse doutor. Ele é formidável. Quantos filhos? Uma só. Deus só mandou uma. Quando ele foi papai, ele estava numa alegria, gente. É tão gostoso ver isso. Já virou adolescente. Já? Que terrível. É bem desse jeito. Já tá me deixando de lado. Não dorme mais comigo. Viu? Já tá te deixando de cabelo branco? Não, isso eu acho que ele não vai conseguir, não. Marcinho, que Deus abençoe você. E obrigada pelas palavras que você deixou aí para o doutor Augusto e o doutor Paulo. Dois grandes profissionais na área. Deus abençoe a todos nós que dê certo esse empreendimento. Os meninos são trabalhadores, são médicos honestos, com um currículo invejável. Um deles, inclusive, fez retina na USP. Você acredita? Doutor Paulo? Doutor Paulo é especialista em retina na USP, a residência médica mais conceituada do Brasil. É verdade. Ontem estava conversando com eles sobre isso. E que Deus abençoe o empreendimento deles, porque eu acho que eles merecem muito. É sucesso, já é sucesso. Com certeza. Obrigada. Por nada. Já estou com o cirurgião plástico, o doutor Luiz André Nadler. Entrevistei há pouco tempo. Ele é a perna bucana da gema, como ele fala. E ele também veio aqui trazer o abraço para o doutor Augusto Legnani Neto e o doutor Paulo Igor Howen. É muito gostoso poder prestigiar os amigos e com um sonho realizado. Exato. É um sonho que eles realizam e a gente tem que, o mínimo, prestigiar. Conhecer a estrutura. Desejar muito sucesso. Colocar Deus no coração e seguir adiante. Sempre. Verdade. Doutor, e falando em clínica, falando de tudo, já inaugurou o teu consultório também? Esse está a caminho, está próximo. Eu vou ser o próximo. Mas está bem pertinho. Em breve, em breve, novidades. Muitas cirurgias? Sim. Graças a Deus, aparecendo. Principalmente cirurgia plástica, a parte estética. E vamos lá, vamos seguindo. Em breve, estou querendo abrir o meu também, né? A minha clínica e o consultóriozinho para poder a gente começar os atendimentos. Então, breve, estarei entrevistando você lá na sua clínica. No consultório, lá na minha clínica já. O próximo espaço vai ser lá. Isso é bom, doutor. Bom demais, é. São sonhos que vão realizando, né? Verdade. Na hora de Deus, mais os sonhos vão se realizando. Eu, breve, estarei num bate-papo um pouquinho mais alongado com o doutor, porque ele tem várias perguntas para responder. A respeito do que nós fizemos, né? Do nosso bate-papo último. Então, a qualquer momento, nós estaremos respondendo todas as perguntas. Muito bem. Estou à disposição. Pode fazer a lista. E na hora a gente responde tudinho. Pode ser qualquer uma. Então, está bem, doutor. Eu vou te liberar, porque tem muitos amigos te aguardando. Está bom. Conversar com o pessoal. E, novamente, sucesso aí ao doutor Legnani e ao doutor Paulo na nova clínica. Ótimo. Obrigada. Boa noite, doutor. Boa noite. Masaiasso Itikaiwa. Ele é oftalmologista de Cianorte. E também veio prestigiar os amigos, doutor Augusto Legnani Neto e o doutor Paulo Igor Rauhen. Veio trazer o seu abraço, o seu carinho e veio prestigiar os amigos, doutor. Sim, estou muito satisfeito aqui, muito contente com esse empreendimento maravilhoso, doutor Paulo Igor, doutor Augusto Legnani. Eu acho que para a região nossa, região noroeste, região de Humuarama, é um empreendimento que vai dar um incremento muito maior na oftalmologia. Parabéns aos dois. O senhor também tem clínica, tem hospital oftalmológico lá em Cianorte? Sim, a gente tem ali, o nosso é o ONORP, o Cidade de Olhos no Oeste do Paraná. Tanto que no início da carreira do doutor Paulo Igor, ele ficou alguns anos com a gente. É verdade. Então a gente tem um carinho muito grande com ele, ele trabalhou muito, ele que implantou o nosso serviço de retina da cidade. Então é um grande profissional. Muito, excelente, excelente. Excelente profissional, excelente pessoa, realmente pessoa maravilhosa. Então quer dizer, o Humuarama está ganhando um grande especialista em retina. Sim, o Humuarama já tem o serviço de retina, que é o doutor Paulo Igor. Realmente é o melhor serviço de oftalmologia aqui de Humuarama, doutor Paulo Igor. Parabéns para ele, parabéns para o Augusto, esse empreendimento maravilhoso. Obrigada doutor por o senhor ter vindo de Cianorte, prestigiar os amigos e nós agradecemos. Muito obrigado e parabéns novamente. Já estou com o gerente da Cicrede, Vale do Pequeria, BCD, Paraná, São Paulo, da Avenida Brasil. Unidade aqui da nossa cidade de Humuarama, no Paraná. E ele, é claro, eles malham juntos na mesma academia. O doutor Augusto é assim, ele fez muitas amizades na academia com o pessoal. E hoje o doutor Augusto Legnani Neto faz parte da nossa cooperativa Cicrede. Para mim é um orgulho muito grande. E ele, é claro, veio trazer o seu abraço para o amigo. Boa noite. Boa noite, Tamiris. Boa noite, pessoal. É, hoje aqui prestigiando esse evento maravilhoso, né? Uma clínica conceito hoje, no ramo de oftalmologia, né? O doutor Augusto, um médico excelente, parceiro nosso. E a gente não tinha por que não estar aqui, né? Você viu só que clínica maravilhosa, mil e poucos metros quadrados. Quando a gente olha a clínica, igual eu comentei com o doutor Augusto, é esteticamente muito linda, mas ela tem aparelhos que estão muito à frente da medicina, né? De última geração. De última geração. E isso vai fazer a diferença aqui no município. Eles estão de parabéns hoje, a clínica. Vai fazer a diferença para o Moarama, toda a região. Você que está aí nos assistindo, precisou de um ótimo oftalmologista e também um cirurgião de retina? É aqui, a Fita Vita, hospital oftalmológico da cidade de Moarama. Isso mesmo. Parabéns pela clínica, né? Obrigado por ter vindo. Eu agradeço, eu agradeço. Agradeço ao doutor Augusto pelo convite, né? É uma clínica maravilhosa. Como eu disse, um conceito aqui de medicina oftalmológica para o município de Moarama. É verdade, muito bonita mesmo. E para você, um grande abraço. Abraço, bom te ver aqui, sempre parceira. A qualquer momento, nós voltaremos, eu e ele. Ele falando da Cicred, passando todas as dicas necessárias, também da nossa cooperativa, que é ótima e crescendo muito. Muito obrigada. Obrigado, Tamir. Um grande abraço. Abra uma poupança Poupe, poupe a besta São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Cicred Traga a sua poupança para o Cicred E concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro Cicred Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri